Por que a moto 2 tempo não tem freio motor? Na aula de hoje nós vamos aprender pessoal, vamos usar como exemplo aqui a DT 180, correto? Vem comigo, vamos lá. Você pode andar numa DT 180, numa KTM, você vai observar, não tem freio motor, você entra na curva, você desce marcha ali meu amigo, parece que a moto acelera mais ainda. Vou te explicar para vocês, acontece por causa de três motivos. Primeiro motivo, veja na imagem, a taxa de compressão do motor 2 tempo é pequena gente, entendeu? Você reduz ali, não tem válvula, entendeu? É um motor sem válvula, a taxa de compressão é muito pequena, você reduz ali, você nem sente, esse seria o primeiro motivo. Vem comigo para você ver o segundo motivo. Segundo motivo pessoal, é a característica desse motor, por que? Você pode ver, é o motor 2 tempo, ele completa todas as fases do motor, admissão, compressão, explosão e escape em apenas uma volta. Já o motor 4 tempo, ele completa esse ciclo em duas voltas, vocês entenderam? Então esse motor vai tendo uma volta só, ele faz todo o ciclo, isso torna a redução dele muito fraca, entendeu? Muito fraca, bem dizer, não tem freio motor, por causa disso. Terceiro motivo, vem comigo para você ver. Terceiro motivo, alimentação do motor gente, motor 2 tempo, a alimentação do motor passa por dentro do motor para ir lá para o pistão, o piloto para de acelerar ali, o pistonete fecha, lá dentro do motor está cheio de alimentação para o motor, está cheio da mistura, ar e combustível, ar e gasolina está cheio, que lá vai entrar, o pistão vai alimentar os pilotos mais antigos aí, de motocross, aí ó, chamavam esse efeito de efeito coice, por que? Reduzia a moto ali ó, a mistura entrava ali, dava um estouro, sensação de um coice na moto, por causa disso pessoal, a mistura está tudo lá dentro do carter, entendeu? dentro do carter, lá dentro do vilebrequinho, tudo rodando aí, volta para alimentar o pistão. Então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi só uma troca de ideia aí, a gente fala para vocês aí, se tiver alguma dúvida, algum detalhe aí, para vocês postar nos comentários aí, é um assunto polêmico, entendeu? Mas analisamos o motor e chegamos a essa conclusão. Valeu a todos aí, um abraço, se eu lembrar de algum detalhe eu deixo na descrição.